E aí meus amigos, estamos aqui no novo jogo de Tower Defense, o anime Adventure E caras, eu fiquei o dia inteiro farmando gemas na Timersham E o que aconteceu cara, acabou de vir pra loja aqui um personagem Que eu com certeza tô bem curioso pra saber como que ele é que é esse Rengoku aqui Porém meus amigos, o que acontece aqui? A gente tem que ter sorte pra pegar ele né? Não é verdade? Tem que ter sorte Então a gente vai fazer ter sorte, vai ter o Super Lucky Boost Será se eu colocar os dois funcionam, os dois juntos? Será que eu fico com um boostzão brabo? Fica, eita, fica mano, que beleza hein galera, que beleza mano Então eu tenho dois mil giros aqui, quer dizer, dois mil giros Eu tenho cinquenta giros pra fazer, pra pegar esse Rengoku aqui hein mano Se eu girar dez aqui mano, o que acontece hein? Vamos lá, vamos lá, é um por um Olha o Zop aí, que legal cara, é uns caras que eu quero testar depois né, pra ver se é legal Nossa, vem Kakashi Deco, cadê o lendário? Vem o lendário pelo menos aí pô Que isso, que isso, tá ruim, tá ruim, tá ruim Vem pelo menos o Diornéia, 5% galera, caramba mano, muita chance E o Zop, ah você não vai fazer eu gastar Robux Oh, que bonito hein, olha só cara Que beleza cara, bonito demais Ah mano, tá muito ruim cara, olha isso mano Faz eu gastar Robux não joguinho Por favor cara Olha lá, ae, pelo menos o Diorno cara Pelo menos o Diorno, que bonito Kakashi Uh, molecada, tá aí o bonito, o menino lindo Tá aí o menino Aí o bonitão aí ó, Rengoku cara Precisa nem gastar mais nada aqui né Precisa nem gastar mais nada Confia mano Sabia velho, sabia que ele ia chegar Eu sabia e não demorou muito não Agora eu posso guardar aqui As minhas gemas cara Óbvio que eu apelei aqui pro Super Lucky Ultra Lucky né, gastei uns Robux aí Eu não queria gastar Robux com gemas né Agora como que faz pra pausar isso aqui mano Se eu não ficar aqui na lobby Será que, será que passa esse tempinho aí Se eu entrar já na partida, vamos ver ó Tem 17 minutos e 50 e 13 minutos ali Vamos pra segunda fase aqui Que agora eu vou começar a jogar de verdade Agora eu tenho meu mythical né galera Pô, nem equipei também né Agora eu tenho meu mythical mano Pô, devia dar pra pausar esse bagulho aqui né Ok, temos uma unidade nova que é o Rengoku Cara, ele é caro hein Caramba mano, o bicho é careiro Todos os lendários Esses caras aí são tudo caro bicho Tem que ter um bicho pra começar né Eu acho que pra começar Talvez o Bakugou seja o melhor aqui né Colocar a estrelinha aqui ó Pra aparecer os mais fortes Ah, o Kakashi parece ser o mais forte né Bom, vamos testar o Kakashi Que a gente não testou ele ainda Então a gente desequipa esses caras aqui Começa a equipar os brabo né O Dio tá mais forte? Eu não entendo a diferença É que tem que ver no jogo né O Rengi e tudo e etc Equipar esse Diorno E equipar esse Kakashi Beleza galera Eu ganhei algum item Aqui ó, esse item aqui Ah, é XP Food isso aqui? Legal cara Então ó, vamos aqui no Rengoku E vamos dar um feed pra ver Ah, entendi cara Entendi Tem que ter várias coisas né Pra dar feed Tem a florzinha Tem o... A sopinha, o lamen Sei lá E tem esse negocinho aqui Que eu não sei o que é Onde que a gente pega hein? Cap level 50 É uma coisa que a gente já sabe Ok, eu vou dar uma olhadinha aqui fora Ver se eu acho um lugar pra comprar alguma coisa Porque eu acho que essas moedas Dá pra comprar feed, não é? Isso aqui é outro tipo de desafio né Cara, tem bastante coisa interessante aqui Ah, acho que é com a Nami né Tem que ter... Beleza, agora a gente começa a vender os carinhas aqui né Começar a vender geral Vou deixar só shiny né Shines aí que eles são bonitinhos Ah, overhaul eu vou deixar aí Eu acho que eu vou deixar um de cada né Vender os naruteks também ó Grana pra caramba bicho Legal cara Tamo aí Beleza Nosso primeiro mythical Ok, aqui não tem nada E esse cara aqui? Aura? Não sei do que esse cara tá falando não Tratos? Como assim? Ah! É a tal da... Como que é? Tipo uma passiva né? Hum... Ok Aqui ele vende alguma coisa legal? Ah, aqui é a loja de Robux Não tem como comprar comidinhas cara? Essa é a minha dúvida Ó o All Might aí O que ele tem pra gente? Ah, ó aqui a salinha do Evolve Vixe cara São muito... É muita coisa mano Que isso? Tem que ter grana né? Pra craftar o negocinho ali O item Ó o Gojo aí ó Cara, tem tanto NPC Tanta coisa pra fazer Que eu não sei por onde eu começo aqui Ok, esse negócio do feed Eu vejo depois Vamos ver como que tá esse Rengoku aí Tô curioso pra saber como ele tá Nossa, e tem o Hard hein Esse jogo aqui não é brincadeira não amigo Ok, chegamos aqui Opa Yes, pode começar E eu já chego clicando logo aqui ó Ah, já tá escapando as waves Beleza Ó, o Kakashi já começa aqui nesse rolê hein Kakashi já começa Olha que beleza aí hein galera Pega ele... Tá pegando eles em área aqui o Kakashi Que legal cara Legal, dá pra começar bem aqui né? Aí depois a gente já coloca o... O Diorno né? Ou dá pra fazer um upgrade aqui do Kakashi Não, já dá pra colocar o Diorno né? O Kakashi tá tancando aqui Vamos ver o Diorno como é que é Eita, ele já tem uma área legal aqui Bem melhor do que a do Kakashi né? Tipo o ataque né? O ataque já tá bem mais legal do que o do Kakashi aqui Então eu vou colocar o Diorno aqui ó Ah, só que eu não tenho dinheiro pra isso né? Ah, coloquei Não sei como deu certo isso Mas deu ó Ó que legal aqui hein galera Ele tá com um gold experience aqui ó Olha que bonito galera Ele com um gold experience bonitinho Parece que... É, parece que ele dá hit aqui Nossa, ele é bem mais forte do que o Kakashi Mas tipo ó... Mano, o efeito desse jogo é um absurdo galera Maluco Ah mano, o ultralucky ali continua contando né? Jogo de safado Então, olha aí galera Como que vai o gold experience? Beleza mano Vamos aumentar aqui o upgrade né? Olha aí O dano vai pra quanto? 475 Né? A gente pode... Eu não senti grande diferença no range aqui Se teve aumento no range Não sei Porém Ó, parece que diminui um pouco do cooldown na próxima E aumenta um pouco do dano E esse aqui acho que é o range né? O 9.2 Aí vai pra 9.6 Vamos ver aqui ó Vamos lá pra gente ver ó 9.... É isso mesmo O range aumenta galera Bem legal E é isso mano Vai aumentando o range Vai aumentando o tamanho Aumenta a parada toda aqui Assim que esse Diorno aí Tanca tudo já né? Se pá ele é melhor que o Dio De começo ele é melhor que o Dio Diorno Eu não sei como que ele fica No final das contas aqui né? Então não tem como saber Agora... Eita moleque O que é isso aqui? Cara eu não sei nem como posicionar isso aqui velho Mano eu vou posicionar de qualquer jeito aqui velho Na moral Vou colocar aqui mesmo Pode colocar ele? Pode Olha aí Olha aí o Rengoku hein 126 de dano Nossa Olha a animação do bicho velho Olha a animação do... Mano Isso aqui tá muito louco galera Poxa velho Olha isso Nossa senhora velho Olha aí Ele já tem... Ele já começa com 338 de dano Né tipo Já começa absurdo E o dano dele parece que vai aumentando? Quanto mais ele ataca? É isso? Tá aumentando o dano dele aqui Ah tá Ah Nossa galera Agora que eu me dei conta Que o total damage É o total de dano que ele deu né? Meu Deus cara Então ó Beleza Vamos ver aqui ó O Kakashi ele tem 7.2 de dano O Diorno Tem 247 né No upgrade Vamos fazer um upgrade aqui no Kakashi também Pra ver como é que ele fica ó 16.3 Aí vai aumentando 27.6 Não compensa cara Nem compensa aumentar o Kakashi aqui né? E o Rengoku tem 50 de dano né? Então vamos fazer uns upgrades aqui ó Já foi pra 100 Eu não sei se a animação vai mudando Mas esse efeito Parece nem fogo né galera Parece magma Parece mais aquelas animações da magma né? Então beleza Mais um upgrade aqui ó Temos grana pra caramba Beleza A animação continua a mesma Ah dá burning Ah dá burning cara É duro o dano aqui do Rengoku hein? Então vamos lá 3.000 O cooldown aumenta E aqui tá falando mais flame briefing Na uniforme Então ele vai ter a nona forma No próximo upgrade né? Infelizmente eu não tenho Ah agora Agora deu a grana E olha aí galera 252 de dano hein? O Diorno 247 ó O Diorno não fica pra trás não hein mano? Pô esse Diorno aqui Não sei não cara E aí? Ah acho que é porque o Rengoku dá burning né galera? Essa que é a apelação do negócio Ó Ele dá o ataque Ó ele vai dar o ataque ó Cadê ó? Ele vai dar o ataque E vai continuar queimando os bichos E tá oprimindo cara 5.000 Vamos lá Cara ainda não chegou nos últimos hein? 353 de dano aí ó 7 segundos Range aumentou pra caramba Né? O range já não é nem mais legal ele ficar nessa posição Por causa do que o range dele é muito maior Olha isso aqui galera Mano tá um absurdo esse Rengoku Olha isso velho Meu Deus E cara Você sabe o que é uma animação muito otimizada? É essa velho É um absurdo Como não trava O All Stars começa né? Acumular muito efeito Meu amigo Aí vai de F A gente pode colocar mais aqui pra ver Só que eu não tenho dinheiro Qual que é o boneco de dinheiro galera? É o Speedwagon? Eu acho que é né? Eu vi gente com Speedwagon aqui no jogo Eu acho que esse é o último upgrade hein? Vamos ver? Não ainda tem mais cara O cara é mythical Eu nem sei se vai dar pra pegar no máximo aqui hein? Né? Então Vamos ver ó Vamos tirar aqui o Diorno Né? Que ele não é o foco O foco aqui é o Rengoku Nossa eu tirei o Rengoku Nossa que idiotice galera Nossa galera Que idiotice que eu fiz Eu vendi sem querer o Rengoku Cara Como que vai upar agora? Não vai ter nem dinheiro Não vai ter nem a granita bicho Quem passa aqui ó Farmado né? O Rengoku é muito bom galera Eu não sei se ele tá entre os melhores Mas ele é muito bom cara Ok agora é o boss né? Eu não vou conseguir ver o último upgrade Eu vou ter que jogar outra galera Pra conseguir ver o último upgrade Ixi vai dar ruim aqui não vai não? Colocar o Diorno pra atacar um pouquinho aqui Ih cara vai dar ruim isso aqui Meu Deus cara O que que tá acontecendo velho? Não mereço isso Rengoku vai ter que atrabalhar né? Colocar ele pra atrabalhar um pouquinho E esse é o bicho né? Esse é o bicho Ah mas tá bom Ele já perdeu metade da vida aqui né? Olha ele vai tomando o Burn Devagarzinho Mano eu não vou conseguir derrotar velho Já tô vendo isso Cara eu tô partindo pro desespero aqui já né? Não vou ter nem o que fazer aqui cara Não tenho nem grana Não tenho nada mano Meu Deus velho Caramba Muito F galera Muito F mano Nossa vai dar muito F isso aqui velho Colocar outros personagens pra atacar também junto Ah colocando vários personagens funciona né? Se eu tivesse sido mais inteligente e não tivesse floodado o Rengoku tava melhor né? Meu Deus mano Eu não vou conseguir fazer alguma coisa pra resolver isso Meu Deus mano Ah mano Não tem graça cara Você tá rindo Mano Ah cara Ah cara Vamos chegar até o final aqui de novo né? Perder um modo história assim por causa de vacilo cara Olha aí Pra você ver como não é fácil esse modo história né velho Meu Deus cara Os personagens eles comem melhor juntos né? Ok galera Voltando aqui Tamo na wave 11 Até que é rápido aqui né? Esquipa bem rápido as waves Então é tranquilo Rengoku tá aqui ó Regaçando Já já vai ter grana pra fazer o upgrade 4 né? E detonando aqui velho Tá com 454 de damage aqui né? Os bichos começam a ficar forte mesmo cara Não tem jeito Mas o Rengoku já tá com range legal aqui Coloquei ele mais pra trás né galera Então mais um Olha aí mano O range aumenta pouco né? Mas o Rengoku fica bem legal numa posição Acho que ele fica legal numa posição assim ó Que o negócio dele pega toda reta cara Não sei se eu vou conseguir fazer o upgrade 5 aqui hein? O Rengoku Ele amassa cara Será que já upou o suficiente? Talvez nem upou né galera? Eu acho que nem dá pra upar no modo história né? Ele todo Olha mas ele regaça demais bicho Tem que detonar o carrinho Toma Quebrado o carrinho E agora uma só neles hein? Muito bueno cara 7500 agora Cara não vai ter como Cara não vai ter como mesmo Upar ele pro máximo Deve ser level mais alto ainda Ah dá pra colocar Olha que top galera Mano que bonito velho Olha Caramba bonito demais bicho Caramba mano Impressionante cara Eu gostei É galera Vai dar pra passar Mas não vai dar pra upar ele pro máximo Parece que não tem jeito mesmo É muita grana cara É muita grana Meu Deus Olha aí os bichão aí ó Esses bichos aqui é perigoso mano Tem que tomar um cuidado danado Vamos ver se a gente consegue uma grana aí né? Não vai dar cara Não vai dar Meu amigo Ah vamos tentar vender os bichos aqui Vende esse Ah mano Não vai dar grana E o Rengoku vai amassar né? Amassou Amassou Aí deu Mais um upgrade É realmente Não é o máximo galera Mas fica com 857 de dano aqui Dá pra passar as fases Tranquileba mano Tranquileba mano Aqui ó Queimando Ele vai queimando Ele vai queimando Na próxima caiu Beleza Passamos aí Não deu pra upar ele no máximo Qual que é o upgrade máximo Desse Rengoku velho? Olha aí Completamos Ganhamos gemas Bonito cara Agora vamos dar uma olhada quem tá na loja E a gente tem que continuar jogando aqui né galera Vamos apertar em sumo pra ver o que tem aqui É É Rengoku ainda que tá na área Ó quem tá aqui Rengoku Black cara Dá até uma vontadezinha de pegar ele hein Ó e tem o Ichigo épico aqui hein Será que vale a pena? Será que é meta? Essa é a minha dúvida Não tem problema galera Eu vou ver isso aqui E qualquer coisa eu giro e pego Deixa o like de vocês Se inscreve no canal se vocês gostaram Se vocês querem mais desse jogo Comenta aí beleza? Muito obrigado a todo mundo E até o próximo vídeo 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 E até o próximo vídeo